E essa foi perto para um Ayangá, vou me casar em Nerine Muito bem, seja bem-vindo a mais um encontro da oficina de contação de histórias 6x6, contando histórias E esse é o quarto encontro do workshop Como Surgiram os Seres e as Coisas Um espetáculo de minha concepção, pesquisa, autoria, direção artística que está em circulação desde 2014 E esse momento é para falar da terceira história dessa trilogia Que é uma lenda indígena da tribo dos Caxinauás Lá no norte do Brasil, no sul da Bolívia, bem ali na fronteira com a Amazônia Local onde os Caxinauás estão até hoje E eles contam que há muito tempo atrás havia uma índia chamada Iassá Iassá era a mais bela índia da tribo dos Caxinauás Ela era a namorada de Tupá, filho do grande Deus Supremo Tupã Mas como existe o bem, existe o mal E existia Ayangá, o senhor das trevas, que queria tudo o que Tupá tinha Então Ayangá foi falar com a mãe de Iassá e pediu a mão dela em casamento E ofereceu para ela em troca, caça e pesca, em abundância, durante toda a sua vida A mãe de Iassá era muito interesseira no Sabe e aceitou Iassá ficou desesperada, sabia que se casasse com Ayangá Ia morar no centro da terra, nunca mais se ia ver Tupá Sem saber o que fazer, pediu para Ayangá Que lhe permitisse ver Tupá nem que fosse de longe pela última vez na sua vida Ayangá consentiu, mas com uma condição Que ela fizesse um corte em seu braço Para que o sangue pingasse na sua subida até o céu E fizesse um rastro e ele pudesse acompanhar No dia do casamento, antes da cerimônia, Ayangá fez conforme combinado E foi subindo até o céu para ver Tupá Deixando aquele rastro de sangue vermelho Quando Tupá viu aquilo, ele, que era muito poderoso Pediu para Guaraci, o sol, que fizesse companhia para ela Então surgiu um rastro amarelo do lado do de Iassá Mas Tupá era muito poderoso e pediu também para Luaca, o céu Que fizesse companhia para Iassá na sua subida Então surgiu um rastro azul clarinho da cor do céu Do lado do de Iassá Mas Tupá era muito poderoso E ele pediu também para Pará, o mar Que fizesse companhia para Iassá na sua subida Então surgiu mais um rastro azul escuro da cor do fundo do mar Do lado de Iassá e daí ela subiu com Guaraci, com Luaca e com Pará Mas ela ficou muito fraca e não conseguiu ver Tupá nem de longe E começou a descer, descer, descer e enquanto ela descia O vermelho se misturou com o amarelo E surgiu mais um arco De que cor? Laranja E ela continua descendo, descendo, descendo E aconteceu de novo O vermelho se misturou com o azul da cor do céu E surgiu mais um rastro Lilás Sim E ela continuou descendo, descendo, descendo Até que caiu Deitado na areia da praia E fechou seus olhinhos pela última vez Mas ela não foi casar com a Anhangá não Não foi morar no centro da terra Então uma coisa incrível aconteceu Iassá estava na praia Banhada pelos raios de sol Guaraci E também pelo mar Pará E da mistura do amarelo do sol com o azul escuro do mar Surgiu o último arco de cor verde Que foi levando Iassá até o céu E lá ela está até hoje Junto com Tupá Sim E toda vez que chove E faz sol Ou faz sol e chove Surge no céu O arco-íris Que é a prova de amor De Iassá por Tupá E essa é uma história fantástica Que eu conheci no livro Como surgiram os seres e as coisas Que dá título para esse espetáculo E de onde saiu também A primeira história A Ilha de Boriquem Do escritor uruguaio Carmo Mandarci E essa história A primeira vez que eu ouvi Ou melhor A primeira vez que eu li Eu na mesma hora Comecei a ver Um Uma fita Vermelha Dançando No céu Quando Iassá está subindo E depois Quando vem Ah, o amarelo O azul claro O azul escuro Eu fui vendo Fitas coloridas Dançando no céu Então eu entendi O que que eu deveria fazer E comecei a pesquisar Liguei para minha irmã Que entende muito dessas coisas Perguntei para ela E ela me disse Bel Fitas de cetim De três dedos Três metros Não De dois dedos E três metros Para você poder fazer A dança com as fitas Eu Comecei a construir Esse artefato Em 2014 Ele já passou Por umas cinco Fases de transformação E hoje em dia Ele está assim Neste cesto Esse cesto Que guarda As fitas Que compõem O arco-íris De Iassá No espetáculo Como surgiram Os seres E as coisas E elas estão aqui Assim Separadinhas Uma por uma Quem prendeu Esses suportes Aqui dentro Que são Partes De copos De requeijão Foi um amigo meu O Rúlio Ele Veio aqui em casa E eu falei Para ele Eu preciso Colocar dentro Dessas cestas Esses copos Esses copos Para separar As fitas E eu já Separei os copos Que são Bem rígidos Entendi Antes tinha feito Experimentos Com copos Mais flexíveis E não tinha Dado muito certo E esse copo De requeijão Ele é bem durinho Eu também Já usava Ele bastante Em dinâmica Com as crianças Para fazer brincadeiras Com copos De escravos De joias E etc Então Ele prendeu Essas fitas Para mim Esses copos Para mim Aqui Com fios De nylon E O processo Das fitas Passou Por algumas etapas Primeiro Eu tinha Uma haste De silicone E eu pegava Fita Por fita Num cesto Grande Indígena E começava A dar nó Nessa Nessa haste De silicone Então À medida Que cada cor Ia aparecendo Na história Eu pegava Com a mão A fita E prendia Na haste De silicone Depois de um tempo Eu entendi Que aquilo Não estava Muito legal Porque estava Demorado E também Não era muito Seguro Para fazer A dança Depois Porque elas Nem sempre Ficavam Bem Presas Eu não Sentia Segurança Para fazer A dança À vontade Tinha medo Que elas Escorregassem Então Criei Uma outra Versão Com Velcro E costurei Velcro Na ponta De todas As fitas Então Eu pegava Também Um haste De silicone Com o suporte Na ponta Para não Deixar Elas Escorregarem Pegava Uma fita Colorida A cada Cor Que Aparece Na história Em cada Momento Em que A cor Aparece Na história E prendia Com o velcro Mas não Ficava Muito bonito Porque elas Tinham Que ficar Todas Sobrepostas Sobrepostas Não Elas tinham Que ficar Uma ao lado Da outra Uma do ladinho Da outra Isso ocupava Um espaço Longo Na haste E eu não gostava Muito desse resultado Mas já era Muito legal Já tinha Uma evolução Mas ainda assim Não estava Satisfeita Então Certa vez Apresentando Na feira Do livro De Jaraguá do Sul Um francês Contador de histórias Mágico Henrique Chartiot Meu amigo Estava assistindo O espetáculo E no final Ele falou Para mim Olha Você vai ter que tirar A mão da fita Não sei como Alguma coisa mágica Mas você vai ter que tirar Suas mãos da fita Eu vi você pescando As fitas Sem colocar as mãos nela E ele pensou 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 E me disse Você vai fazer isso Com imãs Super imãs Então eu comecei A pesquisar Procurar imãs Até que Costurei Um por um Nas pontas De cada Fita Só que Tinha um problema Os imãs Colam uma na outra Foi aí Que veio a ideia Dos copos E deixar todas Separadas Então eu falei a história Do copo Antes É por isso Que elas estão Em copos Separados Então passaram Primeiro por Copos flexíveis Dentro de uma cesta Grande E eu fui começando A aprimorar A lança Para pescar as fitas Hoje Eu tenho realmente Uma lança Indígena Que ainda pode ser Muito melhorada Ela está bem velhinha Está muito usada E ela tem Um imãs de HD Aqui na ponta E com ela Eu pesco As cores Para o cesto E assim Vou fazendo Essa mágica Acontecer Diante de todos A cada pergunta De cada cor É uma nova Mágica Que acontece Esse artefato Ele tem Um efeito Incrível Com as crianças Primeiro Essa curiosidade Para saber O que vai vir De dentro Da cesta Né Depois A parte Que eles adivinham Sobre a mistura Das cores Que cores Que vão vir Da mistura Do azul Com o vermelho Eles falam As cores E eu pergunto Para eles Tem certeza Não é cor de burro Quando foge Mas qual é a cor Do burro Quando foge Esse grande enigma Da cultura popular Brasileira A cor do burro Quando foge E várias cores Saem E várias histórias Aparecem Até para dizer Por que Que esse burro Fugiu Que é uma brincadeira Que eu acabei colocando Para poder provocar Eles E as crianças Se apropriarem Do seu conhecimento A respeito Da mistura Das cores Mais uma brincadeira Que eu faço Nesse espetáculo Como aquela Que eu contei No vídeo anterior Com a zabumba E o baião Na canção Do boi da cara preta Momentos de provocação Para a apropriação Da criança No espetáculo Então nesse momento Quem sabe As cores que vão vir São eles Inclusive Quando eu falo Guaraci o sol Fez surgir um arco De que cor? São eles que dizem E assim Para cada personagem Então essa história Esse artefato Ele foi construído Com o objetivo De fazer Essa Imaginação Coletiva Do surgimento Das cores Serem É Orgânicas E junto comigo Com a imposição Das fitas E da dança Das fitas E também Para fazer A conexão Com eles Sobre Assim imaginário A respeito Do que eles Acreditam Sobre o que é A cor do sol Sobre o que é A cor do céu Sobre o que é A cor do mar Sobre o que é A mistura Das cores São dinâmicas Assim Incríveis Que dão Muito empoderamento Para as crianças No momento Do espetáculo Então A cesta Também Ela é uma cesta Indígena Então eu estou com O meu material Contextualizado Com a história Com o tema Uma cesta indígena Uma lança Indígena E essa lança Ela também Tem um suporte Para poder Ficar guardada E eu Retirá-la No momento Que eu vou utilizar Na contação De história Então esses São artefatos Que eu construí Para essa história A história De assar Fala de corte E fala de sangue Já teve Várias vezes Que eu não falei Do corte Muitas vezes Que eu Substituo isso Por um Ela teve que fazer Uma prova de amor Ela teve que fazer Um sacrifício E deixo que Cada um Entenda como for Uma vez me pediram Para não falar Sobre isso Numa escola Porque tinha casos De crianças Se cortando Estava se passando Aquela questão Da baleia azul Foi em 2017 Então a partir daí Eu tomei mais cuidado Então eu falo Só de corte Quando eu sinto Que Que dá para falar Mais fácil Essa adaptação De mudar Da mesma forma Quando o Ayangá Aparece Que ele fala No texto O demônio Lá das trevas Então Tem Muita gente Que não gosta De ouvir A palavra demônio Então eu falo Senhor Das trevas E Também a questão Do bem e do mal Que eu coloquei Que não tem Um texto Mas Que eu faço Questão Nesse momento Como tem Tupá Filho do grande Deus Tupã E eu to falando De Deus Tem também O senhor das trevas Então como existe O bem Existe o mal E eles andam Sempre juntos Porque tudo É dual Então eu faço Questão De estar Deixando isso Bem claro Para que as crianças Estejam sempre caminhando Com o pé no chão E nunca Na ilusão De que só existe O bem E que só está Tudo bem E o mal Ele é essencial Também Para todo O nosso equilíbrio Na vida É uma forma É uma forma Educacional De a gente Estar Contextualizando A oralidade Na contação De histórias E são questões Muito minhas Cada contador Tem suas próprias Questões Seus próprios Entendimentos A respeito De cada conto Cada contador Tem Uma afetação Alguma coisa Que lhe sugere Mais No conto Que ele Faz questão De estar Enfatizando Então eu estou Mostrando para vocês O que Me afetou Nessa história Já teve momentos Também De conversar Sobre Menstruação No final Do espetáculo Com Um grupo De meninas Adolescentes Já era um grupo Maior E começamos A conversar Sobre a Sá E essa questão Do sangue E o sangue É muito Da mulher Né Esse contato Mensal Com o sangue É muito natural E é importante Trazer essa naturalidade Também Quando se fala Com meninas Né E Foi bem legal Assim Ter visto Que essa história Depois Num diálogo Com o grupo Levou Para esse lugar Né Esse lugar De identificação Da mulher Com o sangue É uma história Riquíssima Com muitos elementos Né O surgir Do arco-íris Através Através de uma prova De amor Né E até hoje Essa prova De amor Está no céu Trazendo essa Perpetualidade Né De tudo Que é feito Com amor Né De tudo Que se faz Por amor Que sempre Que sempre Dura E que sempre Deixa E que deixa Marcas Né E que Sempre que tem Uma oportunidade Um sinal Uma chave E nasce Novamente Depois Desse conto Eu já estou Com a lança Toda montada Tem vídeos Dessa cena Lá na página Do espetáculo É Da página oficial Do espetáculo Como surgiram Seres e as coisas No facebook Que é O arroba CSC Oficial Então Da primeira execução Agora Da Desse Projeto Pela Lei Rouanet Foi criada A página E Todas as Apresentações E vídeos Estão ali Tem um pouquinho De cada coisa E tem vídeo Dessa parte Das fitas No teaser Também Que vai estar aqui No final Desse quadro Né Tem Uma parte Também De uma Conversa Com a dinâmica Com as cores Que dá pra sentir Bem como é Que essa comunicação Acontece com as crianças Pra vocês Verem como ela é Viva Vibrante E é muito legal Assim acontece Também Das crianças Ficarem numa euforia Tipo Com verde Né Aí amarelo Com azul É o que? Verde Tem certeza? Verde Não é cor de boa Quando vou ao dinheiro Já ficam desesperados Não quero saber É verde É verde É verde E quando eu tiro Aquela cor do cesto As crianças Ué E todo mundo bate palma E grita Com euforia Essa expectativa Que é criada antes Né Então isso Fica como dica Se a sua história Tem elementos Que causam Que sugerem Que te possibilitam Tá criando Esses momentos De expectativa Até entregar Né A resposta Usa Abusa Aproveita E acredita Nas suas ideias Quando eu li esse texto Pela primeira vez Eu vi Essas fitas Dançando Eu sempre gostei Desse Malabarismo Com as fitas Já fazia Malabarismo Com fitas Sempre gostei Daquela coisa De banda marcial De Ginástica olímpica Né Aquela ginástica Acrobática Com fitas Com as fitas Sempre achei Isso fantástico Maravilhoso Desde criança Por isso Eu vi Essa cena Quando eu li O conto E isso é muito natural Né Essa coisa De quando a gente Tá lendo De quando a gente Tá encontrando Uma história Principalmente Pela primeira vez Dela te remeter A lugares Que são Únicamente Seus Então Fica atento Fica atenta Né A A essas Mensagens Que te vem Quando você tem Contato Com o conto Essas Essas afetações Essas memórias Fica atenta A isso Porque isso São elementos Únicos Seus Ninguém conta Essa história É como eu conto Porque esse elemento É meu Eu trouxe lá Do meu resgate Da minha infância E brotou E quando brotou Eu já tinha certeza Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer E fui procurando E fui procurando Procurando Um jeito de fazer Fui procurando E fui fazendo E fui mudando E fui fazendo E fui mudando E fui experimentando Experimentando Mudando Até chegar nesse formato Hoje que tá Perfeito Tá perfeito Preciso De uma lança nova Quero uma lança Indígena Bem bonita Essa ponta Foi usinada Pra esse espetáculo Pelo meu amigo Sidney de Vigília Ele usinou Essa ponta de lança Pra mim E ela tá presa Aqui Com fitas E tal Mas eu ainda Quero melhorar Ela E Também quero melhorar Um pouco Dessa questão Aqui Das fitas Trazer alguma coisa Nova E vou Tá mexendo nisso Pro ano que vem Tem uma coisa Muito interessante Que Essa Essa Possibilidade De criar Produtos Que tem a ver Com o seu trabalho Isso pra mim Brota de uma forma Muito natural Um dos exemplos É o caranguejo Que eu falei pra vocês Nos dois primeiros vídeos Cadê? O caranguejinho Esse caranguejinho Ele passou a existir Por causa da primeira história E depois Numa No entendimento meu A respeito de mim Pra criar o logo Marca da minha empresa Eu sou canceriana Eu sou esse caranguejo Que ajuda Realizar sonhos Né? E Que acredita Que persiste Que sabe que A gente tem que sonhar Junto Pra conseguir alguma coisa Né? Eu sou muito Esse caranguejo Caranguejo Que anda de lado Que não tá na frente E não tá atrás De ninguém Tá sempre de lado Né? Sempre junto Muitos braços Né? Pra abraçar Essa coisa do abraço Que é muito minha Então por isso Abraço Arte Educação E o caranguejo Caranguejo Que ajudam A realizar os sonhos Não são caranguejos Como outros Qualquer E desenvolvi também Por causa da história Das fitas A lança arco-íris Cadê minha lança arco-íris? Que eu quero mostrar Pra vocês A minha lança Ai Não tá aqui Não tá aqui Minha lança arco-íris Tá Tem alguma coisa Bem parecida aqui Não é isso Eu deixei aqui perto Mas não achei Mas eu desenvolvi Uma lança Arco-íris Que ela tem Todas as cores Do arco-íris E que fica presa Numa hastezinha assim Que é esses palitinhos Dos que vendem mais em ponta Né? Pra Comer comida japonesa Né? Me esqueci o nome agora E Desenvolvi todo um sistema Pra prender Essas fitas aqui Não tem nenhum Eu tenho todos os rolos De fita aqui De todos Não tô com nenhuma Lança arco-íris Aqui agora Pra mostrar Ai, ai, ai Tá, tá bom Deixa pra lá Era pra estar aqui do lado Não está Não Não tá Tá Mas eu desenvolvi também A lança arco-íris E eu também vendo E eu também vendo Também dou de presente Eles também recontarem a história E também repetirem a brincadeira Da mistura das cores É um artefato educativo Maravilhoso, né? Adoro 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 criar essas coisas Como educadora Contadora de histórias Sempre tem Essas Dinâmicas Artefatos Brincadeiras Que são educacionais E que provocam Esse Esse encontro Pelo coração Pela afetação Essa forma Que a gente Não se esquece Nunca mais Como eu falo ali No outro vídeo Dessa série Oralidade Arte do encontro Vai lá Que tem vários pontos Né? Populares De De algumas etnias E Eu falo bastante Sobre Essa questão Do savoir parquer O que passa Pelo coração Você não se esquece Jamais E são Essas Memórias Que ocorrem Durante Um encontro De contação De histórias Numa narração Artística E é sobre Essa prática Dessa oralidade Que eu quero Para que você Desenvolva Sem medo Para você Que quer Contar histórias Que quer Aprimorar O seu trabalho Sua afetação Com os contos Com os textos Que você tanto gosta Pratica Repete 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 Te joga Vai Para junto Das crianças Se o teu Repertório Já é mais Jovem Ou adulto Te joga Vai Apresentar Não tenha medo De errar Vai deixando As coisas Acontecerem Muito atento Olho no olho Observa A reação Das crianças Observa A reação Do teu público Pegue esse feedback Da escuta Do que você está fazendo Para melhorar Para aprimorar Para ver o que está dando certo O que não está E eu espero que essas dicas Todas aqui Isso tudo que eu abri Mostrei para você Sobre a concepção Desse espetáculo Sirva Para que você entenda Como é profundo Um processo De criação Como é Uma chance De autoconhecimento Enorme Estar em contato Com as histórias E como se trata Da arte do encontro Do encontro De você Consigo mesmo Quando você se permite A ser afetado Por um conto Quando você se identifica Por um conto Por uma história Entende isso E depois Através da prática Da repetição Da escolaridade Poder Estar encontrando Com o outro E estar fazendo Com que o outro Se encontre com ele Também Por si próprio Através de como Ele se afeta Com esse conto As histórias São bálsamos São um presente Magnífico Da nossa humanidade E eu conto Histórias Por isso Porque elas Sempre me transformam Porque elas Sempre me ensinam E porque elas São urgentes De serem contadas Eu sou Bel Bandeira Muito obrigada Um abraço Bem apertado Para cada desejo Calado Que todos os seus sonhos Se realizem Um abraço Um abraço Um abraço